Caneta azul, azul caneta Azul caneta, ela tá no paredão Tá mexendo a rapeta, ela tá no paredão Tá mexendo a rapeta Ai, 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 ai Mete a rapeta, ai, ai, ai Mete a rapeta, joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, quem sabe canta Caneta azul, caneta azul De novo, caneta azul Ela tá no paredão Tá mexendo a rapeta Ai, 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 ai Mete a rapeta, ai, 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 ai Mecha a raveita Vai, vai E toca a caneta, caneta, caneta no rabitão Vai, dandara, vai dandara Toma, tomo pra você, toma, toma Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Essa caneta na dúvida tá escrevendo A quatro a meta com força A caneta no rabo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Com a graveta no rabo Ai, 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 ai Joga baixinho, picatinho, joga baixinho Essa música viralizou na internet, não foi? É sua, meu amor Devolva a caneta do rapaz, tava com você Quem sabe canta bem alto aí Diz que essa música tá mais estourada que a de Michael Jackson É, como é que é? Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Está feita com força Escrevendo na minha letra Vai, bigacho Caneta, caneta azul, azul caneta Leomidio está tocando Sentando na ca... Leomidio está... Vai, bigacho Tá com a rabo e tá com força Tocando na parede Ai, 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 ai Tocando na raiva do chão Vai, ai, ai Ta com a rabo no chão Ai, ai, ai Ta com a rabo no chão Vai, vai, uê Cancela